E está começando mais um Brasileitinho, seu programa De toda segunda-feira Aqui na Just TV Olha como eu estou brilhando São camisas novas, só que para quem é importante Bem legal, essas camisas Gostei Nossa, o vídeo está bem brilhante mesmo Vamos continuar o programa porque a gente tem muita coisa para fazer hoje É isso aí E temos aqui a presença de Rafa Ventura Gabriel Renan E eles que já estão aqui já sempre O Elrinho, o Hugo e o Fê E hoje O nosso quadro Diz aí está bem legal Muito legal mesmo E vamos com o oferecimento de New Company, nosso quadro de Zair de hoje É o tema Diversidade Diversidade Significa Variedade Que são as diversidades culturais, sexuais e renasciais E dia 7 do 8 de 2010 A sobrinha de um dos grandes ativistas Dos direitos negros Martin Luther King A sobrinha dele afirmou Para perante milhares e milhares de pessoas Que o mundo vai se extinguir Porque as pessoas estão se casando com as pessoas do mesmo sexo Ou pessoas vão se desfazer porque estão casando com negros Que estranho isso, né? A própria sobrinha dele dizer isso Bem estranho Louquinho É, genocídio para quem não sabe São as casas de pessoas étnicas Tipo nacionais, racionais Por isso, a gente sempre fala do voto consciente E no último dia 7 A deputada do Senado Federal A nossa querida Maria de Lourdes Zabadia Afirmou que é contra o aborto E ao casamento homossexual De acordo com ela A gente não pode julgar essas pessoas Porque elas podem sofrer de doenças Você encarar isso como doença é complicado, né? Bem legal, né? Outro problema que a gente vê hoje em dia É o preconceito contra os negros e a mulher Tipo, é estranho você chegar e julgar alguém Sem achar o cara mais foda do mundo Tipo, você não é isso Então, preconceito é uma coisa muito forte Então, se você julgar alguém hoje Você não esquece que você pode ser o julgado amanhã Então, cuidado, pensa É complicado Eu, na realidade, eu encaro o preconceito Como aquelas brincadeiras que tem com um touro na Espanha Todo mundo chega e encrava a lança nas costas dele E ele não tem mão pra tirar Eu acho realmente uma cruel covardia sobre isso Porque o preconceito é isso A pessoa vem, ela fala de você Ela critica você E você vai fazer o quê? Ficar quieto? É o que as pessoas fazem ultimamente Entendeu? E eu encaro como isso Porque nós, nós seres humanos, de verdade Somos sujeitos das mesmas coisas Se há algum ato errado perante a lei A gente vai ser julgado do mesmo jeito Entendeu? E se a gente morrer, a gente vai pro mesmo lugar É por isso que eu pergunto Por que o preconceito? Como isso? Você ser mulher, negro, homossexual, tanto faz Não muda caráter isso Não muda vocês Mas aí é essa hora que a gente entra na cabeça fechada desse povo Pra tentar mudar Pra tentar mudar eles E vamos deixar a pergunta pra você, nosso querido tuiteiro É a hora que a gente pergunta pra você O nosso querido tuiteiro de plantão O brasileirinho Conviver com a diversidade é difícil? Ou nós, os seres humanos, com aquela cabecinha fechada Torna isso difícil Vai responder aí no Twitter O que você acha sobre a diversidade Se acha isso certo, se acha isso errado Enfim, expõe a sua opinião pra gente ler aqui no programa E hoje... Ah, não E ó, se liga no que o Léo Aquila falou pra gente sobre o assunto É, dá uma ligada nisso aí Muito legal O brasileirinho hoje desce ao gusto e vai ter o Boca Clube Pra mostrar pra vocês uma festa badalada Desejada e requisitada Venho eu e nossa querida Biju Veiga Pra mostrar pra vocês a Jump Party E hoje é com vocês Só que daqui a pouco a gente vai mostrar agora Lá dentro Encontramos aqui na Jump Party O nosso querido amigo Guilherme Tudo bem, Gui? Tudo ótimo, e você? Tô bem Me conta um pouco Tá com projetos de podcast, de vídeo Fala um pouco pra mim Então, a gente tá começando agora A gente espera que dá certo Tudo certo A gente tá trabalhando bastante pra isso O Gui, ó amigo nosso Já foi no Brasilian Team Mas falou pouco, né Gui? É, porque seria atrasado Mas enfim Na próxima eu apareço mais, né? Claro, o Gui tá convidadíssimo Pra voltar no programa de novo E dar uma entrevista pra gente ao vivo lá, tá bom? Então eu volto lá de novo Aparecer mais, falar mais E é isso aí É isso aí Gui, Jump Party Brasilian Team pra vocês Estamos aqui com o Brasilian Team Na Jump Party E eu estou aqui com o Léo Acla Tudo bem? Eu tô sempre muito bem E você? Eu tô ótima E aí? Tá curtindo tudo aqui? Bom, eu sou uma pessoa que nasceu Pra viver no meio do fervo, né? No bom sentido, claro Porque a gente tem que ter pé no chão Responsabilidade Eu às vezes sair das nuvens Porque a gente adora dar uma viajada Mas eu adoro o fervo Eu adoro a noite Eu acho que na noite Todo mundo é muito mais amigo Todo mundo é muito menos violento Na nossa noite, né? Pelo menos Graças a Deus Então isso aqui é um paraíso E você assim? Sendo travesti Você sofreu muito preconceito? Ah, preconceito faz parte, né? Eu acho que sempre existiu E sempre vai existir Às vezes eu começo a achar Que o preconceito é mais um aliado nosso Nesse momento contemporâneo Do que um inimigo Porque se não fosse o preconceito Léo Acla não seria uma novidade Tudo seria muito comum As drag queens não seriam motivos de estudo Não seriam motivos de admiração Nós não seríamos contratadas Então às vezes a gente tem que tirar proveito De tudo isso que as pessoas pensam que é o mal Para o bem Mas o preconceito levado a consequências muito extremas Aí é perigoso, né? Porque a gente vê tanto gay ainda sendo morto Pelo simples fato de ser um homossexual Aí tudo isso causa uma certa preocupação Aí não dá, gente E se te chamam assim de viadinho na rua Você faz uuuh Ou você manda para aquele lugar Continua a sua vida? Depende do meu estado de espírito Às vezes quando me chamam de traveco Para mim é um elogio, né? Eu não me preocupo Mas se eu tiver com o ovo atravessado E me chamar de traveco Eu vou mostrar para ele Que eu sou mais macho do que ele está imaginando Pois é, eu acho que o princípio básico É você ter conteúdo É você ter repertório Para rebater No caso de uma acusação De um preconceito Então, eu acho que o princípio é Vai estudar? De verdade, olha Eu demorei para entender isso E entrei na faculdade aos 30 anos Mas eu já fiz três faculdades Eu fiz marketing na Imbi Morumbi Na mesma faculdade eu fiz jornalismo Agora na PUC Eu estou terminando uma pós-graduação em política Então a bicha estudou, né? E quero fazer um mestrado em ciências sociais Por que eu estou fazendo tudo isso? Porque se eu sou uma formadora de opinião Se eu sou um exemplo Se alguém quer me imitar Comece estudando Arrasou com o conselho Então é isso aí Brasilian Tim, Léo Acla Aqui na Jump Party Para você E ele era a mulher mais linda lá Que inveja E aí, Hugo? Como vai esse Twitter bonito? Então, o Twitter está bombando Tem gente falando que é a gente mesmo Que torna isso difícil Tem gente falando que não é a gente Que às vezes Muita coisa a gente pode mudar Isso é verdade A gente muda tudo Está tudo na nossa cabeça E estão mandando beijo para geral aqui Que bacana E agora Só para incrementar Esse nosso diversidade de hoje Essa coisa que está meio tensa Um pouco até Com oferecimento de PP3 Promoções O nosso quem sabe Fazer o livro na net de hoje É o Henrique Galhado Vamos de música para vocês Oi, galera É o Henrique aqui Olha, ele é o olho clarinho Vai pegar aqui no olho dele Imagina Pegando todo o nosso cenário Olha que babado Seria Incrível Henrique, enquanto Vamos ali ajustando Seu som, né? Acontece, gente Normal Me fala um pouco O que você acha Sobre essa diversidade Das pessoas Das pessoas fechadas Bom, eu acho isso bem bacana Mas o preconceito É uma coisa fora de controle Que a gente tem que saber viver com isso Porque não só os homossexuais Os travestis Mas várias pessoas Sofrem preconceito Bullying E várias outras coisas aí Que é muito chato É, tem isso aí Até colírio sofre preconceito hoje É, com certeza Mas não vamos falar desse comentário Que teve no Twitter essa semana Até o Justin Bieber tomou uma garrafada Por preconceito Né Ser colírio hoje em dia Já é preconceito Mas enfim Vamos de música Então é isso aí É isso aí pra vocês Desenregalhados Don't walk away Like you always do This time Ever since you left I came in You want me to say your phone I'll say it once And I'll leave you alone But I gotta let you know I wanna get back To the old days When I'm on a dream And I knew it was you I wanna talk back And be out there Life's of nothing Like we used to Oh, kiss me Like you mean me Like you miss me Cause I know you do I wanna get back Get back With you Don't look at me The way I see it in your eyes And don't worry about me I've been fine I'm not gonna lie I've been I'm left Since you left And every time I see you Do it get more and more And more in time I wanna get back To the old days When the phone No dream And I knew it was you I wanna talk back And be out there Life's of nothing Like we used to Oh, kiss me Like you mean it Like you miss me Cause I know you do I wanna get back Get back With you You are the only one I want to tell You are the first When I got far You're the only one That I've been it all I don't wanna feel lonely anymore I wanna get back To the old days When the only dream And I knew it was you I wanna talk back And be out there Life's of nothing Like we used to Oh, kiss me Like you mean it Like you miss me Cause I know you do I wanna get back Get back Wanna get back Get back Get back Get back Wanna get back Get back Get back Get back Oh, kiss me Like you mean it Like you miss me Cause I know you do I wanna get back Get back I wanna get back Get back Get back Get back Muito bom, muito bom, hein, Galhado? Arrasando agora até na canta. É isso aí. E só pra lembrar que agora as camisas do Brasiliantim, tá? Brilhosa. Elas foram assinadas pelo Equilíbrio Jeans. E quem quiser saber mais da camisa, quiser mais, quiser comprar, quiser adquirir a sua camisa Brasiliantim, entra no blog do Brasiliantim, sabe que eu não lembro o blog agora, mas é o blog do Brasiliantim, a gente vai postar no Twitter, vocês cliquem lá e entrem. Eu acho que é br-team.blogspot.com Isso que é uma menina esperta. Ah, eu sou. O que eu seria sem a bígida no programa? Seria o Yuri. Seria eu ainda, mas enfim, isso que importa, né? Mas aí, entra no blog do Brasiliantim, vai estar várias informações das camisas lá, preços, onde você pode adquirir a sua camisa. E é isso aí, vamos um pouquinho de papo com a galera do Sofoc que tá aqui parada, todo mundo aqui no computador, né? Conversando com a namoradinha já. Eu vi ele tá aqui de noite, eu tô jogando paciência, gente. É verdade. Ó, o outro tava vendo fotos, adorei. Robkin com o Rafa Ventura. Olá, tudo ótimo. Seja bem-vindo ao Brasiliantim. Obrigado. Muito obrigada pela sua presença. Rafa, me fala um pouco, o que você acha desse problema de preconceito, diversidade? Fala um pouco da sua opinião pra gente. Então, hoje em dia, eu acho que isso é uma coisa que já tá muito passado. A gente tá vendo aí todas essas coisas que tiveram no passado. Martin Luther King, que você citou. Vários movimentos sociais, movimentos dos direitos homossexuais também. Eu acho que é uma questão das pessoas abrirem a cabeça e o futuro é cada um viver no seu quadrado e amar o próximo. Olha, que legal, bacana. E Rafa, o que você faz da vida? Então, vamos lá. Pra lista. Então, eu sou produtor de eventos, tenho alguns eventos em São Paulo, em Curitiba. Além disso, tô agora gravando pra um documentário que vai ter ano que vem na Multishow, sobre adolescente, e sou voluntário do Greenpeace, entre outras várias coisas. Olha, tô envolvido aí. É aquela coisinha pequena que você pode fazer, que ajuda bastante. Exatamente. Outra pessoa que está aqui com a gente é o Gabriel. Tudo bem, Gabriel? Tudo bom, Yuri? Tudo ótimo, graças a Deus. E aí, Gabriel, me conta um pouco a sua opinião sobre essas pessoas. É que nem hora dá vontade de falar alguma coisa, mas você trava. Só preconceito aí. Outra coisa, preconceito, pessoas cabecinhas fechadas. Ah, então, eu tenho uma opinião mais ou menos parecida com a do Rafa. Cada um tem suas escolhas, cada um vive a vida do jeito que acha melhor, e por mim tudo bem, assim, eu sou, eu não, acredito que eu não sou tão diferente da maioria, mas cada um tem os seus gostos, e é isso aí. Olha, que legal. Tente a respeitar, né? E você faz o que da vida? Então, eu sou organizador de eventos, eu tenho uma matinê aqui em São Paulo. Olha que famoso, ele adoro o nome de eu, olha que babado. Então, é a Volgitim, que inclusive dia 21, agora, sabadão, tem festa. Olha o Fê ali, todo se abrindo. Esse aí vai na Volgitim. Foi contratado, foi contratado pra fazer show lá. Show de drag. Brincadeira. O Fê vai estar lá na Volgitim, sabadão, aí a gente vai ter um show dos havaianos, é o grupo de funk, vai ser muito legal a festa. Olha, agora que você falou que o Fê vai, ninguém vai aparecer. O Fê não vai mais, então. Ah, então Fê, tchau. Fê, não quero mais você lá na Volgitim, tá? O Brasilitim não autoriza. Brincadeira. E também temos... Renan. O Renan. E aí, galera, tudo bem com vocês? Mesma pergunta. O que você acha do preconceito? Ah, é... Criatividade. Eu acho que, assim, eu acho que nenhum muda o caráter de ninguém, sabe? Se é pessoa homossexual, homossexual, não tem que mudar o caráter de ninguém. Tem muita gente que é de ser hétero e não tem tanto caráter como o homossexual deve ter. Nossa. Olha aí. É os famosos enrostidos. Nossa, se vocês soubessem de cada um aí, viu? Nossa Senhora desaparecida. Nossa, fica tenso. É, tenso. E o que você faz da vida? Ah, eu sou organizador de eventos também. Eu sou organizador, só que sou da Easy Team. Concorrente! Olha, com quem vai ter briga? Que concorrência é nada, bicho. Todo mundo... Que por si não é muito boa também. Eu também vou estar lá na Vogue. Fazer a parceria dos amigos. E aí vai estar na Easy. Olha, é bom essa união, né? Não tem brigas, né? Não tem esse preconceito. Sem preconceito. Contra as próprias... As outras. Esqueçam. E aí, Fê, como é que tá os e-mails? O pessoal tá falando alguma coisa? Ah, tá falando de mesma coisa igual o Hugo tá falando. Que geral eu tô falando de a gente que faz essas coisas e tal. Só isso. Ah. O cara tá ligado, não tem senhora que eu tô falando. Acho que tá chamando a gente, é. É chato, né? É melhor eu te dar atenção que ele tá falando pra poder comentar com vocês. Depois eu posso te comentar bem na hora. Eu sou excluído, não tem problema. Pra pedir uma água. Vamos lá, já que você é colher. E aí, Hugo, Twitter bombando. E aí, tá bombando? Tá todo mundo falando. Continua nesse mesmo assunto. Fala no microfone. Então, continua nesse mesmo assunto. Tá bombando. Tô mandando beijo. E tão loucas pra quem é, as que eles sa... Tô querendo saber. Tão querendo saber. Aleluia. É que nem o Yuri falou, cara. Tem hora que você quer falar, dá uma engasgada. Você vomita, você não fala. Aquela coisa assim, com aquele movimento. É, aqueles... Esticular, mano. Tá ótimo. Tá, mas vai, fala. Então, tão todo mundo louco, uma parte de menino, até menino, querendo saber quem é que cantou. Gente, quem cantou aqui hoje? Vem pra cá. Vem cá. Vou mostrar aqui de novo. Vem cá. Era uma vez que a câmera pode... Esse gostinho bonito aqui é o Henrique Galhardo. Então, esse é o famoso Henrique Galhardo. É ele que cantou. Matei a curiosidade de vocês. Matei a curiosidade de vocês. Matei a curiosidade de vocês. Olha... Ele ia passar aqui na nossa frente. Viu? Foi só um flash. Flash móvel. Ghost. E também hoje, né? Pra mostrar que não temos preconceito. A gente pode deixar passar na frente. Entendeu? Pode passar na frente. Pacheco, para de me agitar, hein? Para de me agitar. Já sei o que tá acontecendo aqui. Me segura. Cadê a Malu? Malu, me segura, hein? Eu queria ter um microfone nessa pra tacar o Pacheco. É. É bom que a mãe não tá aqui. Malu, me segura, hein? Não vim botar no meu Orkut, não. E hoje, no nosso 15 Mega de Fama, né? No conferencimento de arte e efex, temos duas meninas lindas. Tchucca. Incríveis. Bonitas. Que estão aqui hoje. Que antes de a gente comentar o que elas estão fazendo aqui, assiste a paródia que elas fizeram aí, ó. Dá uma olhada. Que antes de a gente comentar o que elas fizeram aí, ó. Que antes de a gente comentar o que elas fizeram aí, ó. Que antes de a gente comentar o que elas fizeram aí, ó. Que antes de a gente comentar o que a gente conversa. Que antes de a gente perguntar o que elas fizeram aí, ó. Tudo jóia, Yuri. Presenta o pessoal aí. Eu sou a Dani Reis e essa minha parceira, Justin Bieber, aqui é a Dede Simonini. A gente quer agradecer, primeiramente, o convite de estar aqui hoje no Brasilian Team. Nossas companheiras e amigas aqui na emissora, que estão lançando amanhã um programa para vocês, menininhas, que gostam de menininhos e coisas do mundo de menininhas. Elas vão falar para vocês agora. É isso aí, Yuri. E a partir de amanhã, às 18h45, a gente vai estar ao vivo aqui, eu e Dani Reis. Se você gostou desse clipe que a gente fez, que a gente pagou esse micão, tem muito mais no programa, não é, Dani? Com certeza. A gente vai aprontar muito e vocês aí de casa também vão poder participar com a gente e aprontar junto com a gente. Além de saber tudo sobre moda, novidades, a gente tem muito bate-papo aí com a galera. E também vão participar do Twitter, assim como vocês aqui no Brasilian Team. Que legal. O Omar ficou com o Twitter delas aí já, é o underline Tudo o que eu quero. É um programa que vai também aqui. O que você quer bombar? Tudo o que eu quero? Não. Porque agora, acho que vou fazer apologia, não posso. Ah. Porque tudo o que eu quero agora não tem como, melhor não. Ah, só quero deixar avisar. Olá. Amanhã, no programa de estreia, a gente tem as convidadas. São duas meninas da websérie da Capricho, que é a Flávia e a Lívia. Ai, que legal. Olha, que chique. Um grande beijo para a Lívia, ela é incrível. Um grande beijão para a Lívia. Talvez as outras apareçam também, mas ainda não está confirmada. Então, eu já estou confirmando as duas. E esse projeto, como surgiu o projeto de vocês? Nós somos amigas há um tempo já. E eu trabalho já com adolescente, eu trabalho na Capricho. Eu sou produtora da Capricho de Moda, de uma sessão que chama Festa da Vez. E a gente pensou de fazer um programa, a Dani é apresentadora, eu também trabalho com isso. Então, a gente resolveu juntar tudo e a gente veio para cá. Olha, que bacana. Vamos ver tudo no liquidificador e ver o que dá. Que legal, muito sucesso para vocês. Sejam bem-vindos aqui na Just TV. Obrigada, e a gente quer convidar então, né? Convidar não, vou convocar todos aí que estão aqui hoje assistindo o Brasiliantim para assistirem a gente amanhã às 18h45. Sim, galera, não percam. Eu vou assistir. Olha, eu também não vou perder. Você vai perder? Você vai perder? Você não vai perder? Não, porque é tudo que eu quero. Também é isso aí. E aí chegou a hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Bom, é bom que a gente já pode ir se despedindo com calma hoje do pessoal, entendeu? Puxa minha lista hoje de beijo. Hoje a gente já pode falar vários beijos, queridos, para vocês. Então vamos começar por vocês, nossos convidados. Queria agradecer a todos vocês que estão aqui hoje. Vieram falar um pouco com a gente de diversidade, um pouco dessa coisa que as pessoas não conseguem entender que cada um tem sua vida. Que é tranquilo. Entendeu? Se as pessoas entendessem que cuidar da vida do outro é feio. Olha, você gosta de cuidar da vida do outro? Compre um gato, tem sete. Pode cuidar da sete. Uma famosa frase. Você fala assim, vamos brincar de vida? Eu brinco com a minha e você com a sua? Seria incrível as pessoas puderem ajudar suas próprias vidas e deixar as pessoas serem mais felizes, independente da opção dela, da cor racial dela, da cultura étnica dela, enfim. Quer me chamar de loira? Pode chamar de loira. Entendeu? Pode xingar vídeo de loira, não tem problema. Pode não. Então vamos lá? Vem, Gabriel, eu queria mandar um beijo para o pessoal. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. É isso aí. Eu queria mandar um beijão para a galera da Vogue Team, da Easy Team, de todas as matineiras de São Paulo, que está crescendo cada vez mais aí. Eu dou apoio a todos e é isso aí. Obrigado por vocês, pela oportunidade no programa. Obrigado, gente. É isso. Rafinha, um beijo. Vamos dar um beijo para o pessoal. Bom, eu queria mandar um beijo para todo mundo da Opcine, de Curitiba, de São Paulo, que está me assistindo, o pessoal da Converse também, para todo mundo que me segue no Twitter, enfim, um beijo para todo mundo que está aqui também, para o meu pai, para minha mãe, para a Bahia, para todo mundo. É isso aí, que legal. E agora o Redan. Vou mandar um beijo, e primeiramente, né, agradecer por a gente estar aqui. Imagina, obrigada, gente. Eu vou mandar um beijo mais primeiramente para a Easy Team, que é a minha família, que é a minha família lá. Mandar um beijo para todas as minhas amigas lá, para a Vogue Team também. E mandar todos os meus amigos que estão me assistindo, para a galera do Twitter aí. Mandar um beijão, agradecer, né, por tudo. E é só isso aí, gente. Valeu. E vocês, meninos? Vamos lá. Começamos pelo Fê. O gatinho da Vogue Team. Como sempre, agradecer a todo mundo que está assistindo o programa. Vou mandar um abraço para o Quindela Rosa, que está pedindo. É isso aí, beijo para todo mundo. Elohim! E a sua irmã não veio hoje, né, Elohim, por eu não conhecer ela. Comi, capi! Eu queria mandar um abraço para os meus queridos amigos, o Neymar, o Robinho e o Ganso. E é só. Nossa, que famoso, Elohim, né? Tá bom. Eu queria mandar um meu melhor amigo, o João lá do bar. Então, vamos... Oi? Oi? Então, a Caolini está mandando um beijo para a gente, aqui, todo mundo. Grande beijo! Um beijo para você, cara. Cadê o meu coração aqui? Fecha aqui, Fê. Um beijo para você, cara. Olha, que coisa de colega. Então, eu quero mandar um beijo para minha mãe, para meu irmão que está aqui, para minha avó que está em casa e para a Thaís Vitória, que hoje é aniversário dela. Feliz aniversário, princesa. Feliz aniversário, Thaís Vitória. E um beijo para a Paula Carvalho, que ia vir aqui hoje. É, não. Não manda beijo para ela, não. A gente gasta tinta com o nosso roteiro e eu não vejo. Beijo, Paula. Paulinha, se desculpa. De novo. A gente gasta tinta com ela. Com o nome dela, eu não vou mais escrever. Não, não vai vir, mas... Vocês querem mandar beijo para alguém, meninas? Para minha mãe, para o meu pai e para você. E para a Chu. Não, a gente quer mandar um beijo para todo mundo que assiste, aí que prestigia vocês. E para vocês, né? Um beijo especial pelo convite. Obrigada. E a todo o pessoal aí da Just, que está apoiando a gente nesse projeto novo. Que legal. As palavras da Dani e as minhas também. Então pode falar. Um beijo para todo mundo. Um beijo para todo mundo também que está assistindo. E a gente espera vocês amanhã. Olha, esquece. O Henrique vai mandar beijo depois, porque ele vai finalizar o programa de hoje, cantando. Uma música. Agora você, Biu, manda seus beijos, seus abraços. É isso aí. E um salve para o Ale. Eita. Olha, o Aleph é meu beijo. Um salve para o Aleph, que está aqui atrás. O que está fingindo? Vai, Biu, continua. O tempo está acabando. Um beijo para o Aleph, para a Bá, que está aqui, irmã do Henrique, para a Natizinha, para o Santo Everton, para o Pacheco, para o Marcelo. E para a minha irmã, para a minha filha e para a minha mãe. Você tem filha, irmã? Você explica essa história depois. Tá. E para a minha mãe, mãe. Estamos aí. E eu queria agradecer o pessoal da Just TV, a Paula. Paula, um beijo, minha querida. Você manda mais um beijo? Malu, me segura. Não, agora estou mandando meus beijos. Mandar um beijo para a Magda, que está lá em cima, só de olhinho, assim, na gente, aqui embaixo. Mandar um beijo para todo mundo que está nos ajudando. Um beijo para todos. Estou aqui para a mãe do Pacheco, que é uma fofa. Você tem coisa que é a mãe do Pacheco, gente. Ela é um coração de pessoa. Agradecer a todos que estão aqui hoje, presentes no Brasiliantim. Uma salve de palmas para vocês mesmo, gente. Vocês merecem. Que fazem nossa segunda-feira mais feliz. E mandar um beijo para os meus amigos lá de Santa Isabel, que eu sempre esqueço de mandar beijo para eles. E assim, caramba, você não mandou beijo. Um beijo para vocês aí. E um beijo para vocês de casa. Obrigado por mais uma vez estar com a gente aqui segunda-feira. É isso aí. Beijo, Face Pears. E agora, fiquem com o Henrique Galhado para vocês. Tchau, gente. Até segunda-feira que vem. Don't be afraid if I'll go crazy for you. Don't be surprised if I fall at your feet. I don't care about day. Think of me. I don't know what to do. Cause I'm falling for you. For you. When I look in your eyes. I can see me and you. Remember this time that will last till the end. When I'm finding my dreams. I just won't let you go. I'll hold in my heart. I can't live without you. I can't live without your love. Don't be afraid if I'll go crazy for you. Don't be surprised if I fall at your feet. I don't care about day. Think of me. Think of me. Think of me. I don't know what to do. Don't be afraid if I fall in my dreams. I just won't let you go. I'll hold in my heart. Eu não posso viver sem você, não, eu não posso viver sem o teu amor When I look in your eyes, I can see me and you Remember this time, that it lasts to the end When I find my dreams, I just won't let you go I'll hold in my heart, I can live without you, no, I can live without your love Thank you